Sr. Presidente, o bancado do PPS vai votar favoravelmente. O Ministério Público da União cumpre um trabalho com uma instituição republicana. O Procurador-Geral da República acaba de denunciar o ex-presidente Lula. Segundo o Procurador-Geral da República, não teria o petrolão se não fosse a participação do ex-presidente Lula no petrolão. Então o Ministério Público da União cumpre com o seu papel. Por isso aqui é mais do que o louvor, é votar favoravelmente àqueles que querem o bem do país.